Música Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, Córdoba Já vou registrar aqui enquanto está arrumado Olá, depois de três horas de estrada Um pouco mais, porque a gente teve uns probleminhas para se localizar Chegamos no hotel, olha a cara da pessoa, cansada, acabada E aqui estamos no nosso hotel em Córdoba Ah, essa porta dá para onde? Acho que é um armário Hotel, simples, aquele que você para e dorme Oi amigos, tudo bem? Mais um dia de viagem, hoje nós estamos em Córdoba Esse é o segundo vídeo da nossa sequência, da nossa mini road trip que a gente está passando em algumas cidades da Espanha Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Já se inscreve e dá uma curtida aí para a gente E comenta qual cidade você já está achando mais legal Estamos na segunda, certo? Fomos para Toledo Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de Córdoba Que é uma cidade com uma influência muçulmana muito grande Nós chegamos ontem à noite, agora já é de manhãzinha, está fazendo 3 graus Bem friozinho, mas o céu está prometendo um sol Então vamos lá conosco para dar esse tour por Córdoba Tem muitas curiosidades legais que eu estava pesquisando, vou dividir com vocês, tá bom? Acabamos de chegar aqui na Plastra da Corredeira Dá um giro, parece uma placa maior de Madrid É bem comum as cidades da Espanha ter nessas plaças Aqui a influência aí do design O muçulmano é mais forte do que a em Madrid, né? Os arcos, as cores Nossa, fica bem evidente aqui Bem legal Já mostrou o nosso modo de guiar? Não, não gostei A gente está bem roots, gente De propósito mesmo O rapaz do hotel deu para a gente esse mapinho aqui E marcou os pontos que a gente deve conhecer E tem numerado Só do centro É, só do centro E aqui tem numerado Nossa, estava certo E aí a gente está indo... Andando, né? Pelos locais Bem assim, tipo... Agora a direita e tal Muito legal É legal que a gente tem pouco tempo A gente tem tipo 2 horas 3 horas de dia antes de ir para a Sevilla Então a gente está indo nos principais pontos mesmo É uma trip bem rápida Pessoal, paramos para tomar café É cedo ainda relativamente, né? Sim 10 da manhã, né? 10 da manhã, vai Mas é que está tão frio Que para mim na minha cabeça ainda é 6 Enfim, paramos aqui na Plaza de la Corredeira Uma das praças principais de Córdoba A gente já deu uma olhada no mercado Tem aí os takes para vocês Um mercado que, pelo visto, os locais compram bastante Produtos frescos, peixes, frutas, enfim E aí a gente está parando para observar os bazils para tomar café E a gente viu esse daqui que estava bem cheio Após chegar nossas tostas Vai diferenciar dessa, né? É bem grande Com a baulona de manteiga Nosso tomate típico Nossa amiga foi com o ramo em queijo ali E vamos aqui fazer esse café da manhã bem rápido Para aproveitar o resto da cidade Café da manhã tradicionalzão, galera O Lucas mostrou um pouquinho, né? A tosta com tomate Eu falo bastante nas minhas stores também Café com leite e suco de laranja Geralmente eles já vendem um combo E aí você paga um valor fechado pelo combo já E aí tem como você escolher a tosta Ou com manteiga e tomate Ou com azeite e tomate E aí tem a de presunto e queijo Que a Mandita está comendo E ela também pegou ali um churros com chocolate Ou porra com chocolate Sim, gente, esse é o nome É... Que também é bem tradicional Usando espanhol É uma sobremesa espanhola, na verdade Foi criada aqui Beleza, café da manhã tomado E vou falar um pouquinho para vocês Da plaça da Corredeira aqui, gente As informações é que Essa praça data de 1683 E ela leva esse nome Porque eram feitos... Feitas as corridas de touro aqui E aí desde então Eles estão usando para festividades em geral da cidade Aqui é o centrão mesmo Um ponto central de Córdoba E é a plaça maior da cidade, né? É... Plaça maior, a plaça principal É, meu povo Estamos aqui no tempo romano de Córdoba agora Uma descoberta arqueológica Vive em 1951 Porém, ele data do século 1 Olha que louco Caraca Ele provavelmente foi construído ali Nos anos 46 até 54 Mais ou menos por aí Levou alguns anos para ser construído É um templo romano, gente Vocês tem noção? E aí a galera ia fazer uma... Como fala? Uma ampliação de algumas casas aqui Algumas coisas do governo E aí descobriram que tinha umas comunas Aí chamaram o pessoal para dar uma olhada Falando tipo A gente precisa ver o que é isso E aí tinha um templo romano embaixo Datado do século 1 É uma loucura essas coisas Se a gente pensar que a gente está numa cidade Com tanta história, né? É quase dois mil anos, né? Que esse negócio está enterrado E eu fico pensando Como é que estava isso aqui antes Porque... Devia ser um morro de terra Para ninguém ver, né? Se a gente pudesse Acho que ia ser algo Que tivesse ficado coberto E só foi aberto para turismo agora em 2017, né? Isso E acho que deve ter mais coisas aqui para baixo também Para poder ver Nada de humanos no templo romano Exceto o gato Que fez o templo romano Sua casa Olha que legal, gente Tem uns negócios ainda aqui dos arqueólogos, né? Que eles usam para isolar as áreas E de fato tem os caminhos do templo, olha Interessante Muito interessante Tem os restos do templo, ó Com a pedra branca, bem com a mão Olha o outro Cheio de gatinhos Muito legal, viu? É... Olhando aqui como é que está o sítio arqueológico Provavelmente essas colunas Elas estavam deitadas aqui, né? Meio que caídas depois de guerras Que... Foram inúmeras invasões nas cidades E... Por isso que aí faz mais sentido, né? Você pode ver que ali Provavelmente era o lugar que o pessoal estava escavando Para fazer a extensão da obra E descobriram as primeiras colunas E aqui... Essa partezinha aqui É moderna mesmo Essa aqui foi mais para o turismo E... Acredito que eles mapearam como que era o templo antigamente E botaram as colunas nas mesmas posições Pra gente ter uma visão, né? De como é que seria imponente o templo na época Em cima de todas essas pedras Que são características da arquitetura romana Bem legal Na lateral tem um pouquinho da história, né? É... A imagem está ruim Já está desgastada Mas você pode ver a progressão Que eles foram encontrando O templo é de 51 85 Tudo muito novo Inclusive os últimos achados em 2003 e 2004 aqui Então... Muito interessante Tem umas projeções Era um projeto absurdo Então a parte do templo é essa E tinha o complexo, né? Olha só Como era ambicioso O projeto na época Muito legal, né? E aí Auto E aí 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 Hoje a gente tem vista do rio, é bem interessante que é essa ponte, as colunas são feitas bem grossas e a água passa por cima de um muro, ela não passa por baixo, deve ser uma forma de meio que barreirar o rio, talvez, tem muita vegetação à volta, umas dias, interessante. Pessoal, a gente está aqui perto do rio, em Córdoba, eu vou explicar um pouquinho para vocês, falei um pouco nos meus stories, mas vou explicar um pouco mais detalhadamente aqui sobre a dominação muçulmana que teve nessas cidades que a gente está visitando. Os muçulmanos vieram subindo de Gibraltar até tomar várias cidades da Espanha, mas isso a pedido de uma obra espanhol. Na verdade o que aconteceu foi uma guerra civil, um rei morreu, eu não vou falar nomes e datas aqui, se vocês se interessarem, vocês podem pesquisar melhor porque eu não sou uma enciclopédia humana, mas enfim, vou falar o que eu gravei da história aqui. Um rei morreu e ele tinha um filho novinho, de 10 anos, e por direito, aquele menino tinha que ser rei. Só que surgiu um duque, uma família nobre, falou, não, ele é muito novo, ele não tem como dominar, então eu que vou tomar a coroa para mim. Daí um tio desse menininho falou, nós preciso de ajuda, porque a família está se virando contra o herdeiro real. E daí ele não tinha quem pedir ajuda, nisso aquele duque que estava querendo tomar o poder declarou guerra civil e ele foi pedir ajuda para os muçulmanos, que estavam bem ao sul. Então o pessoal veio subindo de Marrocos, Egito, etc. E vieram tomando, ganharam essa guerra civil e eles também vieram trazendo sua cultura, então eles vieram dominando aos poucos. Então quando você visita essas cidades, você vê essa influência. Depois de um tempo, eles viram, o catolicismo viu o que eles estavam trazendo, a religião deles não aceitou, não quis mais aceitar. Os muçulmanos não forçavam ninguém a se converter para a religião deles, porque eles respeitavam muito, eles são pessoas religiosas que respeitam muito a decisão dos outros. Então eles conviviam em paz com os cristãos, com os judeus, tranquilamente. Porém, numa época mais sombria, o catolicismo não permitiu mais isso. E aí que vieram expulsando os muçulmanos de volta, mandando de volta eles para o sul. Porém ficaram nessas cidades, muita gente que ainda é árabe e muçulmana, e ficaram também as construções deles dessa época. Vai ressaltar que foi rapidinho, né? Eles tomaram muito rápido, na verdade, foi em uma década só, eles chegaram até a metade da França. Os francos falaram aqui não, né? Eles chegaram bem perto ali, 300 quilômetros de Paris, falaram não. Só que eles ficaram no poder, os mouros, né? Eles ficaram no poder aqui por sete, oito séculos, né? E aí quando começou esse processo de reconquista, teve várias batalhas e coisas por muito tempo, né? Então, isso teve um impacto tão grande, a gente estava lendo, né? Um impacto muito grande na história da Espanha, inclusive da Europa. É, porque ontem a gente discutiu, né? No carro a gente vindo para cá e vendo os artigos e falando sobre história. A gente gosta demais de ver isso, para viajar e ver a história do lugar. E esse lugar aqui é muito cheio de história. E a gente discutiu a respeito da grande diferença que teria se os muçulmanos tivessem continuado, né? Eles tivessem continuado ali vivendo em paz com romanos, judeus e etc. Como seria a Europa hoje? Como seria o mundo hoje, gente? Porque o Brasil também foi colonizado por europeus, né? Então, provavelmente, teria uma estrutura e uma cultura muito diferente, né? A gente teria, talvez, muitos mais muçulmanos e cristãos. Enfim, parar para imaginar o que seria o mundo hoje, se essa dominação tivesse continuado pela Europa toda. Eles pararam na França, foram impedidos, mas poderiam ter continuado. Não sei. Não sei. A CIDADE NO BRASIL